Música Música Caralho Música Música Que isso Vai, Branco, você? É. A barra faz verga, velho. De repente ele começou a fazer e eu fiquei olhando. É sério isso? Aí eu olhei pro supino e vi lá 60kg de cada lado. Eu já comecei dizendo, olha, eu não consigo fazer com esse peso. Mais uma. Bora, bora. Mais uma. Ele corria muito, cara. E o rapaz tem uma perna só, né? Pô, foi bem legal, ele é uma surra, é bonito. Ganhou, bateu em todo mundo, então no começo o cara não queria treinar e depois continuou não querendo treinar mais ainda. Tchau.